Mesmo longe, o coração deles está perto. Tudo começou em 2020, quando um grupo de 16 amigos resolveu confraternizar e, ao mesmo tempo, promover uma imersão na cultura do Rio Grande do Sul, em plena zona rural de Oslo, a capital da Noruega. Nós estaremos recebendo, por exemplo, gaúchos e gaúchas vindos de outros países aqui da Europa. Da Áustria, da Alemanha, da Inglaterra, da Irlanda, da Dinamarca, da Itália, de Portugal. Se tornou um evento referência para gauchada aqui na Europa. É por isso que a gente carrega com muito orgulho essa alcunha de ser o acampamento farroupilha mais ao norte do mundo. O grupo Vikings de Bombacha é formado por gaúchos de diferentes partes do estado que moram e trabalham no país nórdico. A cada setembro, eles sentiam falta de ter um piquete, como este, para curtir as tradições. Assim, decidiram criar o próprio acampamento farroupilha lá na Noruega. E o evento já está na quinta edição. Todos os custos são divididos e um local é alugado para receber o povo, que chega para tomar um mate e comer aquela carne. Quase sempre difícil de ser encontrada no mercado local. A Noruega só tem criação gado de confinamento, né? O que torna a carne muito cara. É um produto de luxo aqui. Porém, nós, através de amizades, de explicações, a gente foi conhecendo os açougueiros aqui da região, que acabaram nos dando um suporte. Uma curiosidade, por exemplo, a costela, para eles, é um produto utilizado apenas em ensopados. Eles cortam a costela, todas em pequenos pedaços e só fazem ensopado. Então, ela tem um custo muito baixo aqui, comparado às outras carnes. E, para nós, é a preferida, é a carne nobre, né? É a carne que todo gaúcho gosta. Então, o que é estranho para eles é entender o porquê que a gente assa uma costela daquele tamanho. Herbert, que nasceu em Santo Antônio da Patrulha, conta os dias para o começo do acampamento. Distante do pago gaúcho, mas perto de casa, na Noruega, e com novos participantes. Para a edição deste ano, que vai ser realizada no dia 14 de setembro, mais de 130 gaúchos são esperados. É um sonho realizado, é muito gratificante a gente poder reunir pessoas em prol da cultura e da tradição do nosso estado. E eu acho que a maior lição que a gente acaba aprendendo, estando tão distante de casa, é jamais esquecer de onde a gente veio.